E aí, mano, olha o Neko aí, ó, aí, agora eu tô gravando, vai, vai cair, e aí, mano? É, eu fui em casa dormir, mano, fui dormir um pouco. É, o Neko e o Gordinho, salve pra eles, aí, tiozão, a nossa vida é assim, é só encontrando com os parça, tio. Vai, tiozão, tá parecendo uma beirada de foda de caldo furando farol, tio. E aí, Thiago, como é que tá? Só na luta? Não põe parada, irmão. Ah, tava da hora, mano. Ah, ferviu. Hoje foi um dia mais tranquilo, porque já tinha muita gente ido na sexta e no sábado, né, meu? Falou, Thiago. Esse aí foi o Thiago, tiozão. Ha, motoboy, tá, velho, maluco. Falta a vinheta, tio. Tá piscando, irmão. Peraí que eu vou ver. Tá, tio, então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando. Salve pro Michel. Michel, Michel Ribeiro, menino da Z750 laranja. Ó o Eder, salve pro Eder ali. Boa, Eder. O Eder é gente boa, moto-taxi. É nóis, Eder. Aí sim, mano. Mandando tudo aí. Como é que tá? Firmeza ou não? Você curte o canal lá? Tá de curto. Deixa eu mandar, ó. Já dá um adesivinho pra você colar na bike aí, mano. Deixa eu vir. Como que é seu nome? Lucas. Lucas. Então, salve pro Lucas e o teu. Henrico. E um salve pro Henrico. Cola na bike aí, mano. Sabe da grau também? Mas vai aprender, né? Bom, pessoal. Então, enquanto os meninos aí vão dando grau aí, enquanto eu faço a entrega aqui, eu vou aproveitar. Fiz uma lista de salves aqui. Vamos mandar salve aí pra galera aí, ó. Um salve pro Adenilson Bezerra da Silva. Um salve pro Luan, que encontrou comigo lá na Sofitela. Um salve pro Maicon Paulino, lá do DMAI. Também curte aí o canal. Um salve pro Lucas Castro, o Renato de Paula, que é lá de São João da Boa Vista. O Vitinho BR, o Henrique 99, o Henrique 21. Esses que eu tô falando também estão sempre no canal aí, dando aquela força. Um salve pro Júnior César, de Cabo Verde. Demorou seu salve, mas saiu, irmão. Um salve pro Jonathan Simão. Um salve pro Jefferson 79. Um salve pro meu amigo Zeus Duvral, que tá sempre aí no canal. Muito obrigado pela força, irmão. Eu não consigo tá no canal de todo mundo, cara, porque tô trabalhando pra caramba. Me perdoe aí se eu não tenho entrado no canal de vocês aí, tá? Um salve pro Farinha da Fã. Um salve pro Diego Dias. Um salve pro Agência Job Marketing. Um salve pro Edson José Lopes. Um salve pro Lucas Ramos, o irmão do Gordinho. Tamo junto. Um salve pro Adenilson Zona Sussampa. Um salve pro Matheus da Bicinza. Um salve pro meu amigo JF Game Mil Tuxo, que tá sempre no canal também. Um salve pro meu irmão aí, o Rodrigo Petty. Um salve pro meu amigo e meu irmão também, Josenil do Motofirmador. Um salve para o irmãozinho Jeff86. O nome do canal dele agora chama Canal Jeff86 Drag 650. É nóis. Um salve pro meu amigo RGBull. Um salve pro Luiz Tamiosso. Um salve pro meu irmão lá de Natal também, Fábio Ranieri. Fábio Show. Um salve para o Eliezer Silva. Um salve para o Trânsito Zona de São Paulo. É o Caio Capoc. Eu nunca sei o sobrenome dele. Acho que é Caio Capoc. Um salve para o Jota Jefferson. Um salve para o Jairo BSB 012. Um salve para o Rogério R Silva 013. Um salve para o Raf 125 Fan Motoka. Valeu, irmão. Tchau. Um salve pra você. É nóis. Falou. Depois você verá semana que vem. Falou. É isso aí, tiozão. Sendo reconhecido a casa em esquina aí, tiozão. É. O menino aí, o Lucas. Lá de Palmeirão, tiozão. Ele viu lá no dia que o Rafael Virga lá me reconheceu. E começou a acompanhar o meu canal. É, tiozão. É muito bom, cara. É muito bom a gente fazer as amizades aí. Sem palavras, né, tiozão. Tá piscando, irmão. O Tãozio tá piscando, já sabe. Tá gravando. Ó quem é que tá aqui. O Rian lá do Mototaxi Líder. Mandar um salve pra ele e pra todo mundo lá do Mototaxi Líder, né não? Valeu, mano. Os caras curtem lá. Ô, galera, fi. Galera, tu dá... É. Calou minha alenha sua. É nóis. Manda um abraço pra eles lá, mano. É nóis. Tamo junto, viu? Tamo junto. Sempre. É isso aí. Registrando o dia a dia nosso. Ah, tiozão. Vai vendo. Rian e a galera do Líder lá. Tudo gente boa. Tem o Matheus lá também, tiozão. É nóis. Ninguém ligou a seta. Não sei se eles vão pra direita ou pra esquerda, tiozão. Eu sei que eu tô passando, maluco. É nóis. Entreguinha feita. Vamos continuar aqui a lista de salve. Abraão do Rei. Um salve pra você, irmão. Tamo junto. Um salve para o Jonas gravando. Um salve para o Armin89 Motovlog. O Rogério R. Silva. Foi uma pena. Ele esteve próximo aqui a minha cidade. Ele esteve aqui em Mojir, Iguaçu, se eu não me engano. E ele não veio até aqui pra me dar um abraço, cara. Porque, infelizmente, tava tendo a greve dos caminhoneiros. E a barreira tava fechada. Ele ficou com medo de passar e tal. Mas um salve pra você, Rogério. Tamo junto, meu amigo. Sempre. Um salve para o André Júnior. Lá do estacionamento Mosca. Um salve para o Pastor Vlog Motovlog. Um salve pro meu amigo Alessandro. Casal Motovlog. Um salve para o Rize 160. Um salve para o meu amigo Mauro Dabroz. Os dois motoboys aí. Um salve também para o Fábio Dabroz. Motoboy também. Tamo junto. Um salve pro Marquinho 19. Um salve para o Diogo da MT07. Um salve para o Street Racing. Um salve pro César de Andradas. Um salve para o Gustavo Muniz. Um salve para o Ofofão 80. Um salve para o Gordão da Fazer 250. Um salve para o Márcio Mafra. Um salve para o Alberto Flora. Um salve para o Rodrigo Silvio. Um salve para o Fábio Andrade. Um salve para o Guga da Z. Um salve para o RA Construção. Um salve para o Jamoel Lucas Pereira dos Santos. Um salve para o Emanuel Rodrigues. Um salve para o Patrick Motovlog. Um salve pro meu amigo Alexis Oliveira. Um salve para o Patrick Emílio. Lá de Caconde. Demorou, mas saiu, irmão. Um salve para o Carlos BSB. Um salve para o Chaves Produção. Um salve para o Jorge Besberg de Garapuava, Paraná. Demorou, mas saiu, irmão. Um salve para o Júnior de Oliveira Motofilmador. Um salve para o Thiago ES. Um salve para o Lucas Del Pilar. Um salve para o Joarez Rodrigues. Um salve para o Deberson Batista. Um salve para o Rafa Chavinho. Um salve para o Dan 244. Um salve para o meu amigo Sérgio Reis, que há muito tempo acompanha o canal. Obrigado, irmão. Tamo junto. Um salve para o Escape no Cerrado Motovlog. Um salve para o Júnior Pires. Um salve para o Jader Antônio de Castro. Um salve para o meu amigo policial e todos os policiais aqui de Poço de Caldas. O Thiago Henrique. O Léo. O Lança, que foi papai agora há pouco tempo. Um salve para o Gustavo, que ainda está se recuperando da queda. É nós, irmãos. Tamo junto sempre. Um salve para a minha mãe. Um salve para o meu filho Isaac. Um salve para a minha esposa, a minha querida e amada esposa Michele, que eu amo tanto essa mulher. Um salve para você. Tamo junto. Obrigado pelo apoio aí, tanto no canal, quanto na nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigado mesmo de coração. Um salve para o Breno Rando. Breno Rando. Alguma coisa assim. Breno Rando deve ser. Um salve aí para o X Racing Vídeos, que está sempre usando aí os vídeos do canal Barbeiragem Poço de Caldas. Muito obrigado. Um salve para o André Gessos. Um salve para o B.W. Espinosa. Um salve para o Marcelo de Oliveira. Um salve para o Carlos Henrique Dias Francisco. Esse pessoal aí, todo mundo aí acompanha o canal. O Carlos Henrique, ele mora no Parque Pinheiro, aqui em Poço de Caldas. Muito obrigado, irmão, por acompanhar o canal. Sem palavras. Um salve aí para o Sandro da Cava 7. Um salve para o meu amigo Lelouco 13, lá de São João da Boa Vista. Um salve para o Guilherme Ebert Oliveira Carvalho. Nós estamos juntos. Um salve para o Chato do Rodolfo Costa. O cara é chato, velho. Só entra no meu canal para me encher o saco. Um salve para você. Um salve para o KLEGDC, meu amigo lá dos Cromos. Quem puder acessar o canal dele. O cara é fera nos Cromos, irmão. Um salve aí para o Edenilson Rodrigues. Ele é lá de Sorocaba. Acompanha o canal aí. Falou que tem entrado no canal aí para dar uma olhada nos vídeos. E tem gostado bastante. Muito obrigado. Um salve para o Ângelo. Um salve aí para o meu amigo Jefferson Santos. Também aí sempre acompanhando o canal Barbeiragem Poço de Caldas. Obrigado, irmão. Um salve para o André da Start. Um salve para o meu amigo J. Jefferson. Eu já falei, né? J. Jefferson Oficial tem um canal também. Um salve para o meu amigo Márcio Motovlog PE. Um salve para o meu outro amigo JP Motovlog. Sempre aí acompanhando o canal. Muito obrigado mesmo. De coração, irmão. Um salve para o João Horácio Lago. Um salve para o Motovlog Belém. Tamo junto. Um salve para o Rolê de Bike 32. Um salve para o FZ 180. Um salve para o meu amigo Thiago Luquezzi. Moto formador aqui da cidade também. Assim como o J. Jefferson e outros. Um salve para o Igor Amorim. Um salve para o Carlos Blaut. Um salve para o Guilherme Souza. E um salve para o Raiden Teixeira. E outro salve para o Hulk 2088. Bom, se eu não falei o nome de alguém, pessoal. Eu peço perdão. A ideia não é excluir ninguém. Não é deixar ninguém de fora. Mas eu peguei aqui esses nomes nos comentários. Peguei o pessoal que me pediu um salve. Peguei um ou outro que me pede na rua. Então é isso aí. Muito obrigado por acompanhar o canal. E tamo junto sempre. É nóis. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês.